Olá, vamos então mais uma vez ao vivo conversar com a repórter Daniela Almeida, que acompanhou a premiação dos alunos vencedores da sétima Olimpíada de Matemática no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Daniela? Sim, Renata, essa cerimônia reuniu 40 medalhistas e estudantes aqui do Distrito Federal. Eles representam uma parcela dos premiados que serão recebidos pela Presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto e em cerimônia ainda em data a ser definida. Ao meu lado está o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, que vai falar sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática. Ministro, então, essa é a oportunidade de descobrir talentos? Sim, essa parceria da sociedade civil, muito bem representada pela Sociedade Brasileira de Matemática e pela Sociedade Instituto de Matemática Pura e Aplicada e o governo, através dos seus ministérios da Educação, de Ciência, Tecnologia e Inovação, de promoverem um processo importante como essa Olimpíada de seleção, escolha, busca de novos talentos científicos, técnicos, que essas ciências representam, para ir, não só selecioná-los, mas acompanhá-los na sua vida escolar daqui para frente, até terminarem a universidade. Eles ganham, os vencedores dessa Olimpíada, eles ganham bolsas de estudos a partir de agora, na medida que eles estão tendo uma boa performance na continuidade desses estudos, até terminar os seus cursos universitários. O Brasil foi o segundo país, no mundo inteiro, que mais evoluiu em matemática. A Olimpíada Brasileira tem ajudado a revelar, então, esses talentos e mostrar o papel do Brasil? A Olimpíada Brasileira de Matemática, essa seleção e o estímulo ao desenvolvimento desses talentos, é uma das razões da melhoria da situação da ciência no Brasil. Eu digo o seguinte, não só na área de matemática que se faz isso aqui nesse país, mas nas áreas das ciências físicas, também física, química, astronomia e de computação, tem Olimpíadas desse tipo sendo promovidas. E isso está estimulando grandemente, então, a capacitação e o desenvolvimento dessas ciências no país. E o papel do professor nesse processo todo? Professor é fundamental. Professor e aluno são duas coisas que se integram completamente e um depende do outro, né? E são os agentes fundamentais para o desenvolvimento das ciências no Brasil e da sociedade brasileira de um modo geral. Ministro, acabou de ser lançada a oitava edição da Olimpíada Brasileira de Matemática. A meta é superar as 18 milhões de inscrições? É, eu acho que vai superar naturalmente. Um mês aí que temos para registrar, vocês vão ver que nós teremos aí um número de inscrição que vai ultrapassar os anteriores. Eu acredito nisso, porque está sendo uma belíssima repercussão no país, todos os mais distantes rincões desse país, como é o exemplo aqui do professor que nós estamos homenageando, que é lá do interior do Piauí, né? Isso é um exemplo de como é que essa chama, tá entendendo? Da participação na Olimpíada está se espalhando pelo país. Muito obrigada por sua entrevista, ministro. As inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas começa agora pelo site www.obmep.org.br e as inscrições terminam no dia 30 de março, uma sexta-feira. Renata, você acompanhou aí a cerimônia da premiação dos alunos que venceram a sétima edição das Olimpíadas Brasileiras de Matemática e também o anúncio já das inscrições abertas para a oitava edição que vai até o dia 30 de março. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.